Nas favelas do Brasil, para Moscou, Hata Mahata! Oh, Nadiya, 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 Nadiya Nadiya, Nadiya, Nadiya. Get the fuck up! GND Escab. Eu, 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 eu O esconde, um monte de festa O esconde, um monte de festa É um foguão, uma outra pôrgana Sua droga de pivoca É um foguão, uma outra pôrgana É um foguão, uma outra pôrgana E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, olha só Olha só, olha só Mira só Ante por ante Ante por ante Ante por ante Prime A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não há nada, não há nada